Não aguentei e voltei. A maluquete da Nicole passa vergonha de novo. Ah não, ah não, Nicole, para, né? Se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. Nunca foi feito empréstimo a país. Você faz empréstimo por projeto. Você tem um projeto, você financia uma empresa brasileira responsável por um projeto. E se essa empresa, porventura, se o país não pagou a empresa, você cobra o país, que é o que o Itamaraty está fazendo nesse momento, em relação a todos os débitos que possam haver em relação ao Brasil. E você precisa compreender, deputado, falo isso com muita sinceridade, sem nenhuma intenção de ofender, A Argentina é um parceiro importante do Brasil, ela é responsável por boa parte da compra de manufaturados do Brasil. Vários industriais brasileiros, são mais de 200 indústrias brasileiras que exportam para a Argentina. Então, zelar pela saúde financeira de um vizinho, pensando no interesse nacional, nos empregos que serão perdidos aqui, se houver um colapso de um país importante para nós, isso não significa fazer por favor a ninguém. Tanto é que eu fui ao G7 defender os interesses brasileiros, e faz parte da defesa do interesse brasileiro falar de um vizinho importante, que não é apenas um vizinho, é o principal parceiro do Brasil na América do Sul, o principal parceiro do Brasil no Mercosul. Mas, a maluquete não passou vergonha sozinha, não. Teve outro bolsonarista, outro deputado federal, que passou vergonha com o malvadão do ministro de Lula, Haddad. Esse povo realmente, gente, bolsonarista agora virou sinônimo de vergonha, de passar vergonha no crédito, no débito, de frente, verso de lado, de cima para baixo. O senhor talvez tenha usado números e bases erradas, possivelmente pelas informações, até porque o senhor, como é um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é especialista, naturalmente, todo mundo reconhece a sua limitação e até respeita. A discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que o senhor faz do Banco Central é uma posição rasa, e o senhor, naturalmente, parece que tem dificuldade dessa compreensão da composição, realmente, do plano de meta, do qual o senhor não fez as considerações pautadas em cima daquilo que eu apresentei. Deputado Evair, assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. O senhor ministro, o senhor presidente, o senhor presidente, por favor. Garantir a palavra. O ministro não pode ser interrompido. Deputado, vamos acalmar e vamos retomar aqui os trabalhos de forma respeitosa. De forma respeitosa. E não parou ainda não. Você lembra do senador Magno Malta, bolsonarista, pra mim, pelo que tudo indica, um mercenário da fé, que usa da fé cristã, etc, etc, e tal? Pois é, Magno Malta mentiu. Mentiu usando o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. Sabe o que Magno Malta fez? No encontro ali de conservadores, homens de bem, de Deus, pátria, família, ele mentiu pra todo mundo ali. Ele disse que Luiz Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, respondia a dois processos no Superior Tribunal de Justiça. Pela lei Maria da Penha, ele quis dizer que Luiz Barroso agredia, maltratava a sua esposa. Mentiu. nunca houve nenhum processo contra o ministro Luiz Barroso ali no STJ, muito menos em relação a Maria da Penha. O que nós não podemos dizer em relação ao senador Magno Malta. Não é verdade? Mas, enfim, ele mentiu. Aí houve a propositura de uma ação penal. Agora Magno Malta vai pedir desculpas. Vai pedir desculpas, vai se retratar. Ele resolveu pedir desculpas e se retratar. E prometer, se comprometer, que não vai mais mentir, usando o nome de Luiz Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para que a ação penal seja arquivada e ele não responda. Luiz Barroso é muito bonzinho, não é? Muito bom por ter aceitado essa situação também. Mas Luiz Barroso, na esfera civil, entrou com a ação de indenização. O camarada vai ter que pagar a indenização para o ministro, viu? Porque quando ele se retrata, quando ele pede desculpa, ele já reconhece a sua culpa e diz que realmente mentiu. É o pastor homem de Deus mentindo. Uai, mas quem é o pai da mentira? O pai da mentira está escrito lá na Bíblia. Mas ele é pastor homem de Deus e mente descaradamente? Ah, bom, deixe um comentário aí para a gente entender o que é isso, não é? É mercenário da fé mesmo? É falso cristão? O que é isso? O que é isso? Mas eu digo para você, antes de tudo, de qualquer situação de pauta moral ou religiosa, isso é um escárnio. Porque nós estamos pagando o salário desse sujeito senador para mentir? É? Para descaradamente ficar mentindo, criando fake news, factóides, narrativas mentirosas para enganar o gado? Isso é uma vergonha. Mas isso é a característica de bolsonaristas extremistas. Mentiras, falso moralismo, fake news, teoria da conspiração, narrativas factóides para enganar os bestas. E o pior de tudo é que tem besta que ainda acredita nos tipos que nem esse. Vai pedir desculpa para não ter ação penal. Que vergonha. Compartilhe esse vídeo, meu querido, minha querida. Isso ninguém mostra. Isso eles não mostram, não. Enfio o rabinho entre as pernas e faz de cara de paisagem, de santidade. quando eu, imagina, eu não, sou homem de bem, de Deus, pátria e família. Tudo mentira para enganar o besta. Compartilhe esse vídeo. O que é que eu comentaria? Que vergonha desses bolsonaristas. Que vergonha. graças a Deus o chefe Moore não ganhou as eleições. E vai para o xilindró. Vai, vai. A hora dele está chegando. A inelegibilidade afastada da vida pública por oito anos já é certa. Acredito que ainda esse se besta, se brincar. A cadeia virá. Está chegando a hora. É isso que eu comentaria. Mas eu quero saber o seu comentário. quero pedir para você dar uma paradinha agora, curtir a live e compartilhar. E você que está ao vivo comigo, meu querido, minha querida, muito obrigada, gratidão sempre, beijo no seu coração. E estamos juntos aqui. Viu? Estamos juntos sim. E aqui, a gente não passa esse tipo de vergonha não. Passa não, viu? A gente não passa não. E se você não é inscrito no canal, meu querido, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.